Oi gente, esse é mais um vídeo do Diário da Noiva, agora que eu fiquei noiva, vocês vão ter que aguentar muito desse assunto por aqui E no vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre o meu anel de noivado Gente, eu tô tão boba com o meu anel, porque eu amei tanto ele, que eu tô tipo assim Foto escovando dente, selfie, sabe? Foto comendo nuggets, selfie Eu tô dessa vibe, eu fico, oi, e aí? Eu tô assim, eu não tiro o anel nem pra tomar banho, pra dormir, pra nada Pra nada, eu fico com o anel e eu toda hora olho assim, dou um susto Parece que o meu dedo tá pesado, não sei, gente, é muita emoção, né? Muito gostoso esse momento de ficar noiva e tal E o meu anel tem uma história muito linda que eu queria dividir com vocês Esse é um anel de noivado, que na verdade é uma tradição que é americana, né? Antes, na época dos meus pais, pelo menos, eles davam aquela aliança adoradinha, né? De noivado e depois se trocava de mão no casamento Hoje tem essa tradição americana também, que quem quiser seguir segue, quem não quiser não segue Mas enfim, do anel de noivado, que é esse anel, né? Normalmente um anel, enfim, com alguma pedra, diamante e tal Que o homem dá pra mulher, né? Sim, a gente vai ter as nossas alianças também, eu tô mandando fazer Que daí o Beto vai usar também, depois a gente troca de mão Mas não ficou pronto ainda, tá? Depois eu mostro pra vocês Mas tem essa tradição agora no Brasil Do homem pedir a mulher com esse anel de noivado aqui, né? E a gente tava conversando, uma vez eu conversei com o Beto sobre o anel de noivado E ele, ai, e aí, assim, faz tempo isso, tá? A gente nem tava tão conversando de casamento ainda Era uma conversa normal Uma coisa que eu falei pra ele é que eu não queria um solitário Porque tem muito, um anel que tá muito em alta é um solitário Que é só um diamante, normalmente assim, né? E eu acho lindo e tal, mas eu não queria Porque eu queria uma coisa até com um pouco, assim, com mais personalidade Mais diferente, essa é a verdade, assim, o que eu queria, tá? Eu lembro que até no noivado da minha irmã, o Lipe também me pediu ajuda, né? E o anel dela, por coincidência, é muito parecido com o meu também Também tem as três pedras e tal E ele também tava na dúvida de um solitário, que é só uma pedra, assim, né? Mas esse formato mais clássico E esse outro, que era mais diferente E eu falei, meu, vai no outro, que é mais diferente Eu tenho certeza que a Nana vai gostar e ela realmente gostou Então eu tava conversando sobre isso com o Beto, eu acho E eu falei, nossa, então, eu ajudei a Nana Porque eu acho super legal um anel mais diferente, né? Com algum, sei lá, uma coisa diferente E eu sempre gostei, vocês sabem o tanto que eu gosto de peças com história Eu sou muito a mulher da história, eu gosto de tudo com história Até coisa que não tem história, eu coloco uma história pra dar um significado, sabe? Eu amo coisas com significado, eu sou muito essa pessoa E eu tava comentando com ele, eu falei, nossa, que lindo Porque eu acho que a gente tava passando o casamento da Kate, não da outra Da Meghan, o Marco E daí o anel dela Agora eu não sei qual das duas, tá? Eu tava passando alguma coisa de alguma princesa falando do anel E daí tava que o anel era da... a pedra era da princesa Diana, né? Que é a sogra E daí deu pro filho, que passou e tal Eu falei, nossa, que bonito, né? Isso devia ser uma tradição Porque eu acho que é tão bonito um anel com uma pedra que tem um significado Do que passa, né? De família em família e tal E eu falei isso pro Beto, que eu achava lindo isso E daí eu recebi meu anel de noivado E meu anel de noivado é tudo que eu sonhei, gente Porque ele tem essas três pedras É um diamante principal no meio E duas pedras, dois diamantes em formato de coração do lado Que eu achei lindo, né? Os dois corações e uma pedra maior no meio Ele é clássico, mas ao mesmo tempo ele não é aquela coisa... Ele é diferente, né? É um clássico, super clássico, assim, né? É modernoso e tal, é clássico Mas eu achei um clássico diferente pra anel de noivado Não é uma coisa que eu vejo tanto Ele tem as três pedras que eu descobri depois Que é esse tree stone ring Que as pedras simbolizam o amor no presente No passado e no futuro Então eu achei super bonito também E o mais especial, gente Essa pedra do meio Foi... Era da minha sogra E foi a primeira pedra Que o pai do Beto, meu sogro Deu pra minha sogra O primeiro diamante É um diamante super especial Eu não entendo muito Mas eu sei que ele brilha muito É um diamante super especial É de uma qualidade e tal Que ele comprou e deu pra ela E a minha sogra tem duas filhas A Nicole e a Isabela E o Beto, de filho E daí o Beto foi falar com ela e tal Do anel, o que ela achava E daí ela quis me dar essa pedra Que é tão especial, né? E daí eu achei muito bonito Porque ela falou com as minhas cunhadas Porque, né? Sim, a pedra podia ser pra elas E elas abriram mão da pedra pra me dar E minha sogra também abriu a mão da pedra pra me dar, né? Então eu achei um gesto muito lindo Eu me senti muito acolhida pela família Assim, muito amada Porque eu acho que se o Beto não fosse amada Se eu não fosse amada Se eles não me vissem como irmã e filha Eles não iam me dar essa pedra Enfim, esse simbolismo todo de família, né? Então eu fico muito feliz que eles me deram Esse voto de confiança, sabe? Eu me sinto, assim, muito honrada e privilegiada Por levar essa pedra comigo E com certeza eu quero começar uma tradição, assim De, sei lá, dar pra minha filha Ou, enfim, pra ficar realmente na família, né? E continuar essa tradição Que eu achei muito bonita Eu acho que isso deveria virar uma moda aqui no Brasil Porque eu achei uma coisa linda, linda, linda De eu carregar na mão uma pedra que tem tanto significado, sabe? E o casamento dos meus sogros, assim Eles são casados há muitos anos É uma família, eles se amam muito São muito unidos, né? É um casamento muito bonito Então é uma coisa que Que eu tenho muito orgulho de carregar comigo, entendeu? E tenho uma responsabilidade também, né? De construir uma família tão maravilhosa quanto Então é isso Mais do que é lindo Achei o anel maravilhoso Mas carregar esse significado pra mim E elas me darem esse voto de confiança Foi muito especial, entendeu? E eu achei que o Beto arrasou Ele disse que ele que pensou no design Eu acho que minha sogra tem um palpitão ali, né? Acho que eu tenho que agradecer minha sogra Minha sogra até esses dias Foi, falou, me deu um migué ali Queria experimentar meus anéis Que achou bonito Colocou no dedo dela Viu o número certinho Ó, ele tá um pouquinho largo Mas eu não sei Porque ele não cai Então acho que eu vou ficar com ele assim Mesmo Mas é isso Essa história do meu anel Que eu achei ele maravilhoso Fiquei muito, muito feliz E é isso, gente Esse foi o segundo vídeo Do Diário da Noiva Depois Se inscreva no canal Quem não tá inscrito Porque vai ter muito mais conteúdo Sobre casamento E sobre outros assuntos Também por aqui E quem já tá inscrito Ative as notificações Pra vocês não perderem nada Porque eu acho que no próximo Eu já posso mostrar as minhas alianças Que também eu vou mandar fazer Vai ser uma aliança um pouco diferente Acho que vocês vão gostar Beijão Tchau 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 Tchau